Olá, chegamos! Este é o Viajando pelo Conhecimento, Instituto Eureka e TV Evangelizar. Major Toniolo, professor Toniolo, sempre bem? Sempre bem. Importante sempre estarmos bem e sermos vacinados. Falávamos nos programas passados sobre esse evento, esse episódio que até caricata em nosso país a revolta da vacina. O fato do Estado dizer, me traga um rato, que eu lhe dou tal percentagem, e o cara, em vez de caçar o rato, que iria diminuir o vetor da doença, ele cria rato em casa para, entre aspas, ter um dinheiro a mais, mostrando, infelizmente, a parte ruim do jeitinho brasileiro. Infelizmente, a pessoa achou uma maneira de arrecadar um dinheiro e ganhar alguma coisa em algo que era perigoso, que estava sendo combatido. Infelizmente, foi assim. Olha só, é interessante isso. Você sabe que, entre aspas, existe uma estatística que o número de ratos por habitante indica o quanto aquela cidade é doente. Como assim, o quanto o número de ratos por habitante? Não é muito difícil fazer essa conta. Você faz, é claro, uma estimativa. É só você, existe a possibilidade de você, de bueiro em bueiro, entre aspas, contar aquele número de ratos. Faço uma contagem em uma determinada área da cidade, sei a extensão que aquilo tem, sei qual o tamanho em quilômetros que existem de ruas naquela cidade, de esgoto, sei o número de habitantes, eu divido o número de ratos que eu encontrei naquele período. É, aproximadamente, chega-se a um bom, bem próximo. Uma questão de aproximação. E é claro que isso está associado ao nosso modelo de vida. O lixo que eu gero, que eu não dou um destino correto, vai... Pode alimentar o rato. Vai alimentar o rato. E é um sintoma que a cidade está doente ou não, pensando bem, desde uma favela ou mesmo num prédio que seja de alto padrão, mas que jogue o esgoto no lugar errado. Ou seja, a responsabilidade é de todos, desde o teu lixo doméstico, pequeno ali, se você cuidar um pouquinho a mais, você evita de um outro rato, um outro animal aí que prolifere doenças. Preste atenção sobre isso. Este é o Viajando do Pelo Conhecimento. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.